Música O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade é um transtorno neurobiológico que aparece na infância e que na maioria dos casos acompanha o indivíduo por toda a vida. Estima-se que cerca de 3 a 6% das crianças na idade escolar, mais ou menos de 6 a 12 anos de idade, apresentem hiperatividade e ou déficit de atenção. E para falar desse tema, está comigo no estúdio do programa Saúde para Você, a pediatra Daniela Calais. É só um minutinho que já já a gente está de volta. Música 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 Música